Olá pessoas! Estamos aqui em um dos hotéis da Disney e hoje eu quero falar para vocês disso daqui é a mug da Disney, uma caneca refill que você abastece com bebidas aqui no hotel. Então, antes de começar esse vídeo, vou pedir para você assinar o nosso canal, habilitar o sininho para receber os novos vídeos e nos seguir nas nossas redes sociais. Bora lá conhecer mais essa caneca. A mug da Disney pode ser adquirida nos restaurantes de praça de alimentação dos hotéis Disney. Você paga 22 dólares e pode abastecer a sua caneca por até 14 dias. Importante mencionar que essa caneca só pode ser usada nos hotéis da Disney, ela não funciona nos parques. Caso você troque de hotel nesse período ou vá fazer uma refeição em outro hotel, você pode usar a sua caneca também. A caneca funciona para bebidas frias como refrigerante e suco e bebidas quentes como chá, café e chocolate quente. Sem dúvida, é uma ótima opção para quem vai passar várias noites num hotel da Disney porque vai economizar muito com as bebidas. Andresa Dica em Dica, caneca refil da Disney. Legenda Adriana Zanotto